Dafra Horizon 250, uma pequena custom de um cilindro com uma ponteira 1 em 2 com este ronco vindo com um motor de mais de 250 cilindradas e com mais de 23 cavalos de potência chegando a mais de 2 kg de torque que faz a moto atingir a velocidade máxima de 135 km por hora no velocímetro